E aí família, tudo beleza com vocês? Vai lá um vlog, fazer mais de um vídeo aí pra vocês Família, vídeo de onde hoje vai ser como? Só aquele treininho, só o básico mesmo, tá ligado família? Só pra querer começar aquela nova sérinha que a gente tá montando aí Quem não viu o vídeo anterior aí, vou deixar um card aí No lado direito seu aí Então, quem quiser ver o vídeo que eu postei esse dia No comecinho da série aí Só clicar no card aí, ou se não esperar o No final do vídeo, desse vídeo vai ter ele também rapaziada Então quem quiser é só ficar ligado Rapaziada, vou só dar uma paradinha aqui Vou mostrar umas coisinhas pra vocês É, muito simples Como eu falei na outra vez rapaziada Você tem que tirar o retrovisor, como vocês podem ver A moto já tá sem retrovisor E também rapaziada, tirem a praca hein Tirem a praca, é muito importante Se acaso a moto virar no grau Não tem perigo de estragar a sua praca aqui Porque senão vai dar uma precisão só pra você E o negócio da embreagem rapaziada Como eu falei pra vocês aí aquele dia É um negócio de um dedo mano Tá ligado? Um dedo ó Se liga, ó Bota aqui isso aí ó Um dedo ó Um dedo certinho Então é isso rapaziada Então vamos que vamos Vamos pro vídeo E marcha Vamos começar como agora rapaziada Com o negócio do freio mano Você vai pegar, vai pegar a manhinha do freio primeiro ó Deixa eu arrumar uma subidinha Os fogozinhos aqui ó Essa subida aqui ó Arruma uma subidinha Vai ver como que tá o freio seu ó O meu acho que tá um pouco baixo pra mim Quer ver? Vou dar uma apertadinha Na minha opinião tá meio baixo Mas vamos ver aqui, quer ver? Vamos dar uma regulada aqui ó Vou dar uma reguladinha aqui Pra deixar ele um pouquinho alto Deixa eu ver agora Tá mais ou menos ainda Dá uma vartinha vai Dá uma vartinha Aqui Esse aqui ficou bom hein rapaziada E também rapaziada Você tem que ver se a lona do seu freio Que vai boa né É agora acho que ficou na posição da hora hein Opa, engata a marcha né seu burro Vai pegar rapaziada ó Vai sair nesse naipe assim ó Devagarzinho ó, de boinha ó Vai deixar aqui ó Parou a moto Deixou nessa posição ó Deu uma queimadinha de embreade Deu uma aceleradinha ó Freio ó Não esqueça de frear hein rapaziada ó De novo ó Ó Acelera um pouquinho Soltou uma embreade Freio ó Entendeu rapaziada? Não pode esquecer de frear hein mano Ó de novo ó Soltou uma embreade um pouquinho ó Quer ver ó Soltou Freio ó Soltou freio rapaziada Soltou freio Não pode esquecer dessa fita ó Ó Soltou ó Soltou freio Não tem problema se ela morrer hein rapaziada Mas não pode esquecer E depois que você pegar o jeito rapaziada Você faz isso aí com ela meio que ligada ó Quer ver ó Desse jeito ó De uma garzinha ó Soltou freio ó E vai tentando até você pegar ó Ó Soltou freio ó Até você pegar o jeito Não desanime não rapaziada No começo é ruim mesmo Cozinha Opa Cozinha vocês estão vendo aí Eu também não sou muito bom no grau não Mas Vocês estão ligando né Nós estamos tentando Quer ver Eu já estou com um pouquinho a manha no freio Não estou com tanta tanta manha Mas vamos ver Que tipo de grau vai sair aqui pra nós hoje E rapaziada Lembrando hein mano Vou tentar trazer aqui pra vocês Os vídeos de todos os graus que eu dei aqui E Do meus treinos Da minha evolução Quem tiver interesse Me acompanha por aqui Quem quiser tiver interesse Também pode me acompanhar lá pelo Instagram Que eu posto direto também lá Então vamos que vamos né Para melhor Devagarinho ó Vamos ver aqui que vai Ó Soltou Freio Só tem que tomar cuidado rapaziada Ó Soltou Freio Não corre essa lombadinha Que tem aqui perto de casa Ó Soltou Freio Soltou e freio rapaziada Tá ligado né E ali é disso rapaziada Eu só tô treinando ainda Mas não é com a pinça Presa Tá ligado Não tô com a pinça presa ainda Quer dizer Presa não Não tô com a pinça da frente Solta Então Tá ainda Pegando um pouco ainda Entendeu rapaziada A pinça ali na frente ainda Tá coisada ainda Aqui Se a roda não tiver Girando Você perde um pouco do equilíbrio mesmo Mas vamos ver agora É isso rapaziada Eu não posso falar pra você Que eu Que eu sei manjar no grau Porque eu tô começando agora também Se você tiver vendo esse vídeo Que eu tô começando agora também É fazer os caras Falar pra mim mano Treina Insistir E treinar Tá ligado Antes eu não conseguia nem levantar a moto Hoje pelo menos Pra levantar a moto Eu tô conseguindo Ó Só tem Só tem que ter equilíbrio também Aí ó Pior que sai um grauzinho ainda Mas não é tudo da hora Que sai um grauzinho da hora Parece Vamos treinando aqui rapaziada Vamos treinando E vamos ver o que vai dar Aí é só na paz Vamos que ver Também não vou fazer um vídeo muito curto Quer dizer Muito longo rapaziada Vou fazer um vídeo meio curto Da serinha Pra não ficar muito chato Ó mais um Soltou E quase foi Rapaziada O portão não pode O portão nós deixa E o bom também é você arrumar um lugar que não esteja muito carro Rapaziada Nem carro Nem casa Pra nem brincar com você E pra você poder dar aquele grau da hora também Tá ligado Também precisa machucar ninguém Também que Dependendo o grau aí A vez de pegar na pessoa No grau aí A moto meio embaladona Nossa Tá um regaço rapaziada Então fique ligado Aí foi agora rapaziada Quase que foi um grauzinho da hora Mas vou tentar pegar ela Meio que Devagarzinho Pra você começar rapaziada Pegar uma manhã no freio Eu recomendo pegar Sei lá Pegar o jeitinho do grau Começar com 5 por hora 10 por horinha só Porque se você tiver muito embalado Não mais dá conta de você segurar a moto rapaziada Então se liga hein mano Vamos ver aqui Aí ó Assim ó De boinha Sem precisar se apavorar Nem nada rapaziada Vamos ver aqui Olha ó De boinha Olha ó De boinha De boinha De boinha Dá uma queimadinha ali né E também tô achando Que o meu freio tá grudando rapaziada Comprei as coisas ali pra Trocar o freio Mas Preciso de uma limpeza Da hora aí Tenta mais um grauzinho né rapaziada Só mais um grauzinho Só pra ver Vamos ver que vai dar Vamos ver Um de boinha Ó Dezinha Vamos ver Vamos ver Dá uma queimadinha de breagem Você viu rapaziada A moto foi querer virar Eu dei uma grudada no freio De novo Entendeu? O segredo é o que rapaziada Freio Freio O segredo é freio rapaziada Você não pode esquecer do freio E o resto Você dá uma aceleradinha Freio Aceleradinha Freio Só naquele jeito Naquele naif Que a gente curte Vamos ver se eu Amanhã Vou ver se eu faço Outro vídeo Pra ver rapaziada Então vamos tentar mais um E vamos terminar o vídeo Por aqui Eu acho Vamos ver se sai mais Algum grauzinho Quase hein rapaziada O freio tem que ser automático Rapaziada Aí ó Viu? Automático O pé meu já tá automático Rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo E até o próximo Fechou? Falou E até o próximo